A CIDADE NO BRASIL Eu levei tanto tempo pra te apaixonar E um minuto só, perdi você Conhece alguém que jogou fora um diamante Loucura, né? Mas eu joguei Quem já trocou um grande amor por um instante? O riso não é, mas eu troquei Coração, me fala Como é que você faz um negócio desses? Trocar um pra sempre por às vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio desses? Trocar um pra sempre por às vezes Ela falou que não quer mais conversa Agora dorme com essa Agora dorme com essa Conhece alguém que jogou fora um diamante Loucura, né? Mas eu joguei Quem já trocou um grande amor por um instante? O riso não é, mas eu troquei Coração, me fala Como é que você faz um negócio desses? Trocar um pra sempre por às vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio desses? Trocar um pra sempre por às vezes Ela falou que não quer mais conversa Coração, me fala Coração, me fala Como é que você faz um negócio desses? Trocar um pra sempre por às vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio desses? Trocar um pra sempre por às vezes Ela falou que não quer mais conversa Agora dorme com essa Matheus Fernandes Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva andam lado a lado Portar retratos e quadros tudo quebrado É o que tá tendo Pedaço desamor Pedaço desamor pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo Pedaço desamor Oh baby Me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Oh baby Oh baby Oh baby Me atende Pedaço desamor Ai que vontade de tacar meu celular na parede Após o sinal Após o sinal Deixe seu recado Após o sinal Deixe seu recado É o que eu escuto É o que eu escuto quando lido pra ela Pedaço desamor Pedaço desamor Pedaço desamor Deixa eu escutar M fские fire Kris de Caesar Após o sinal Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade e coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado É só bebida quente Amor e raiva andam lado a lado Porta-retratos de quadros, tudo quebrado É o que tá tendo Pedaço de ex-amor pra todo lado Tá doendo, tô sofrendo E ela não tá me atendendo Oh baby, me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Ai que vontade Oh baby, me atende Ai que vontade de jogar meu celular na parede Se liga aí Após o sinal, deixe seu recado Após o sinal, deixe seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ela Após o sinal, deixe seu recado Após o sinal, deixe seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ela Matheus Fernandes, ela não tá me atendendo de jeito nenhum Baby, para de ser complicada Oh baby MF de Ocinho tá ligando pra você Se eu ligar, você me atende, vai Baby Quem gostou faz barulho aí, vai Faz barulho, baby MF de Ocinho tá ligando pra você Foi quando eu te vi Foi escurecer Tudo que era verdadeiro em mim Um instante foi chegando ao fim Foi quando eu te vi E as volturas dentro do cinema Aquela linda cena que a gente viveu Em um quarto de um hotel barato Um espelho fumaçado E um recado ser Uma paixão de contos literários Você é a Julieta e eu, seu rameiro Amor proibido em sigilo E o final de tudo sou eu quem apanha Inventando sempre uma desculpa estranha Pra despassar as máfias desse nosso amor Para, por favor Tô falando sério Pra que se apressar em revelar o mistério Se existe sentimento, não é adultério Você sempre soube que eu já tinha alguém Não venha com chantagem me fazer refém 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 Aconteceu, minha vida estava no lugar Tudo parecia sem caixar Foi quando eu te vi Escolheceu, tudo que era verdadeiro em mim Um instante foi chegando ao fim Foi quando eu te vi E as loucuras dentro do cinema Aquela linda cena que a gente viveu E num quarto de um hotel barato Os pênis fumaçados e um recado seu Uma paixão de contos literários Você é a Julieta e eu, seu rameiro Com o mal proibido, em cisim e o que é Essa o Brasil inteiro vai cantar, hein? Solta, mãe! Você é minha mãe E no final do tudo sou eu quem abonha Inventando o sério, mas eu sou estranha E as suas áreas marcas e esse louco Não venha com chantagem Não venha com chantagem Pra quem se apressar em revelar o mistério Se existe sentimento, não é anotério Você sempre soube que eu já tinha alguém Não venha com chantagem Me fazer refém Não venha com chantagem Me fazer refém Yeah, 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 yeah Mudei de endereço, mas eu nem tô tão distante São cinco quadros a mais do que a casa de antes Tô tentando me desapaixonar, mas vamos devagar Não é tão fácil assim, tá nos planos, a gente se afastar Como você pediu pra mim Pra desconstruir o que vivemos de vez Vai levar alguns anos e não um mês Primeiro não vou mais falar seu nome Segundo vou trocar meu telefone Depois de bloquear nas redes sociais Pra não te ver mais, pra não sofrer mais Terceiro eu vou esquecer seu gosto E do seu beijo quero ter desgosto Vou me desfazendo de você pouco a pouco Mudei de endereço, mas eu nem tô tão distante São cinco quadros a mais do que a casa de antes Tô tentando me desapaixonar, mas vamos devagar Não é tão fácil assim, tá nos planos, a gente se afastar Como você pediu pra mim Pra desconstruir o que vivemos de vez Vai levar alguns anos e não um mês Primeiro não vou mais falar seu nome Segundo vou trocar meu telefone Depois de bloquear nas redes sociais Pra não te ver mais, pra não sofrer mais Terceiro eu vou esquecer seu gosto E do seu beijo quero ter desgosto Vou me desfazendo de você pouco a pouco A mão tem que entrar aqui em cima Juntos é a senhora Yeah, 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 yeah Vou me desfazendo de você pouco a pouco Primeiro não vou mais falar seu nome Segundo vou trocar meu telefone Depois te bloquear nas redes sociais Pra não te ver mais, pra não sofrer mais Terceiro eu vou esquecer seu rosto E do seu beijo quero ter desgosto Vou me desfazendo de você Obrigado, Bruno E vivam esse sonho Através da terra do nunca desse cara aqui, ó Aqui tudo pode, gente Vamos ser felizes Obrigado Sorriso maroto, Rio de Janeiro Eu sei Talvez eu tenha sufocado o seu sentimento Não consegui sincronizar meu pensamento Saber o que você queria arrancar de mim Me deixando assim Não sei Será que eu me enganei o tempo todo com o seu olhar Apesar de tudo que me vi, eu me deixei levar Que ilusão Vou te amar Vai encontrar Alguém que você ama e que te faça o que fez comigo E vai chorar Cada lágrima que o dia deu Eu sei por te querer Por te amar E vai sentir A toda a diferença Desde alguém que só te ama Vai aprender A viver e da valor De quem se ama Passou da conta, agora chega Está escrito em meu olhar Um sentimento quando acaba Coração então desaba Na vontade de chorar Tudo bem O beijo não é mais gostoso O Dilson tomou tudo, o Dilson Fazer amor não dá prazer Já não te sinto em meu abraço Tem papel lá dentro Com essa falta de você Vai amanhecer Vai ser melhor pra nós Vai ser melhor pra mim Vai ser melhor assim Vai, vou te esquecer Se você já não me quer mais Eu vou lembrar você Mas tenho que esquecer Nossos caminhos já não tem outra Você até agora não entendeu O que eu queria Então fala Essa aí? Nossa A gente morou, cresceu Na mesma rua Como se fosse o sol e a lua Dividindo o mesmo céu Eu a vi desabrochar Ser desejada Uma joia cobiçada O mais lindo dos troféus Eu fui seu guardião Eu fui seu anjo amigo Mas não sabia que comigo Por ela carregava uma paixão Eu a vi se aconchegar Em outros braços E saí contando os passos Me sentindo tão sozinho Água! O corpo, o sabor amargo Do ciúme A gente quando não se assume Fica chorando sem carinho O tempo passou e eu sofri calado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Esse seria o convite do seu casamento Com letras douradas Do papel bonito Chorei de emoção Quando acabei de ler Eu tinha um rabiscado no verso Ela disse Meu amor, eu confesso Estou casando Mas o grande amor Da minha vida é você Vai Elves Elves Vai Pode ir embora Antes que a chuva caia Vai Leva pra longe O seu orgulho Agora vai Só mulher quer tirar uma foto Com o Jussinho Não tenha medo Siga em frente Sem olhar pra trás Você vai lá Um vai Só deixa a porta encostada Eu posso sair na foto A você, viu? Quem sabe assim por ela Entre o novo amor Já sei! E me devolva o meu sossego A minha paz Agora vai Sentir na pele Tudo aquilo que eu senti Beijar na boca De quem não Tá bem aí Só pra me machucar Agora vai Fazer comigo Tudo aquilo que eu te fiz Eu só queria Eu só pensava em ser feliz Meu coração está aberto Se você voltar Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Você tá achando engraçado, né? Você tá morrendo de rir, né? Corre Beleza Eu nem acredito que eu tô sentindo falta Das cinquenta vezes que você lhe dá Por dia Só pra ficar cuidando da minha vida Eu te criticava Dizia que seu amor sufocava Nada Seu jeito exagerado era o que eu gostava E é exagerado até pra fazer falta E se eu reclamar Você vai Dizer que não é nada Você vai Insistir que não tô Sou anocupada E o trouxa sou eu Que não valorizava E se eu reclamar Você vai Dizer que não é nada Você vai Insistir que não tô Sou anocupada Que o trouxa sou eu Que não valorizava Eu nem acredito que eu tô sentindo falta Das cinquenta vezes que você ligava Por dia Só pra ficar cuidando da minha vida Eu te criticava Dizia que seu amor sufocava Que nada Seu jeito exagerado Era o que eu gostava E é exagerado até pra fazer falta E se eu reclamar Você vai Dizer que não é nada Você vai Insistir que não tô Sou anocupada Que o trouxa sou eu Que não valorizava E se eu reclamar Você vai Dizer que não é nada Você vai Insistir que não tô Sou anocupada Que o trouxa sou eu Que não valorizava O trouxa sou eu Que não valorizava Eu nem acredito que eu tô sentindo falta Das cinquenta vezes que você ligava Por dia Só pra ficar cuidando da minha vida Eu nem acredito que eu tô sentindo falta Eu não gosto de te dar Já fazia um tempo que não parecia Já fazia um tempo que não procurava Já fazia um tempo que você não tinha Motivos pra ser infiel Ontem tava eu vendo TV em casa Chega uma mensagem que não esperava Com uma proposta quase recusava Eu me arrumei e te encontrei naquele posto Você no canto, cabelo, cumprindo o rosto Me deu um beijo e eu senti o mesmo gosto De quem tocou os pés no céu Daí pra frente eu gravei cada segundo Nós dois no quarto, rádio bem baixo no fundo Fazendo serenata pra gente encerrar É que acaba Deitei com o coração desprevenido Jurei que te amava ao pé do ouvido Sabendo que você só estava ali pra me ousar Que não me ama Depois das doze horas você some E salva meu contato com outro nome Acima de suspeitas pra ninguém desconfiar Já fazia um tempo que não parecia Já fazia um tempo que não procurava Já fazia um tempo que você não tinha Vem contigo pra ser infiel Quando tava eu vindo, eu venho em casa Chega uma mensagem que eu não esperava Com uma proposta quase recusava Eu passaram a noite no motel Eu me arrumei e te encontrei naquele posto Você no canto, cabelo cobrindo o rosto Me deu um beijo e eu senti o mesmo gosto De quem tocou os pés no céu Daí pra frente eu gravei cada segundo Nós dois no quarto, rádio bem baixo no fundo Fazendo serenada Só um hit ali, vai, vai, vai! Eu me engano 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 Jurei que te amava ao pé do ouvido Sabendo que você só estava ali pra me ousar Que não me ama Não, 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 não Eu me engano 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 E salva meu contato com outro nome Acima de suspeitas Pra ninguém desconfiar Tentei com o coração desprevido Tentei com o coração desprevido Sabendo que você só estava ali pra me ousar Depois das doze horas você some E salva meu contato com outro nome Acima de suspeitas pra ninguém desconfiar Oh, 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 oh Quem dera, se eu que hoje ontem você me atendesse Quem dera, que as coisas que eu disse na raiva você esquecesse Quem dera, a gente não estaria assim Você na sua casa, longe de mim Quem dera, se a gente tivesse o controle remoto da vida Quem dera, se Deus me emprestasse o poder de voltar no momento da briga E não brigava nunca mais, a gente viveria em paz Começamos discutir, me feriu e eu te feri A gente foi se ofendendo, fiquei com o coração doendo Tô ligando pra avisar que eu tô indo te encontrar Interfona aí pra portaria, pede então pro seu Francisco liberar Pra gente conversar Agora o temporal passou A cabeça esfriou Tô indo aí pra te pedir desculpa, amor Desculpa Agora a poeira baixou Que se dane que errou Tô indo aí pra te pedir desculpa, amor Desculpa Desculpa Eu já abri meu coração Agora tá na sua mão Prefiro ser feliz que ter razão Começamos discutir Me feriu e eu te feri A gente foi se ofendendo Fiquei com o coração doendo Tô ligando pra avisar Que eu tô indo te encontrar Interfona aí pra portaria Pede então pro seu Francisco liberar Pra gente conversar Pra gente conversar Agora o temporal passou A cabeça esfriou Tô indo aí pra te pedir desculpa, amor Desculpa Agora a poeira baixou Que se dane que errou Tô indo aí pra te pedir desculpa, amor Me desculpa Agora o temporal passou A cabeça esfriou Tô indo aí pra te pedir desculpa, amor Desculpa Desculpa A paixão Que se dane que errou Tô indo aí pra te pedir desculpa, amor Tô indo aí pra te pedir desculpa, amor Desculpa Eu já abri meu coração Eu já abri meu coração E agora tá na sua mão Prefiro ser feliz que ter razão Louco pra te amar Louco pra te amar Chego pro jantar E a mesa E a mesa pra um Ver você chorar Roupas no sofá Sem motivo algum Quando eu perguntei Quando eu perguntei Pra onde é que eu ia Desacreditei Foi tão fria Nem me ouvia Só dizia vai E que já E que já não dava mais Como não Se é separação De onde é o trovão Que anuncia quando a chuva vem Hoje eu saí Sem me despedir Só porque eu achei Que estava tudo bem Não me leve a mal Brigas de casal Como as nossas todo mundo tem Se é pra te esquecer Como eu vou viver Se eu só tenho você E mais ninguém Não tenho nada além De amor pra te dar Mais doce flor E se quiser ficar Quando eu perguntei Pra onde é que eu ia Desacreditei Foi tão fria Nem me ouvia Só dizia vai E que já não dava mais Como não Se é separação De onde é o trovão Que anuncia quando a chuva vem Hoje eu saí Sem me despedir Só porque eu achei Que estava tudo bem Não me leve a mal Brigas de casal Como as nossas todo mundo tem Se é pra te esquecer Como eu vou viver Se eu só tenho você E mais ninguém Não tenho nada além De amor pra te dar Mas trouxe flores Se quiser ficar Se quiser ficar Se é separação De onde é o trovão Que anuncia quando a chuva vem Hoje eu saí Hoje eu saí Sem me despedir Só porque eu achei Que estava tudo bem Não me leve a mal Brigas de casal Como as nossas Todo mundo tem Se é pra te esquecer Como eu vou viver Se eu só tenho você Se eu só tenho você E mais ninguém Não tenho nada além De amor pra te dar Mas trouxe flores Se quiser ficar Mas trouxe flores Se quiser ficar Mas trouxe flores Se quiser ficar Se quiser ficar Eu comprei pra você Um cordão com a primeira letra Do meu nome Só pra te fazer Lembrar de mim Toda vez por acaso Seu olhar cruza o espelho Eu sei Que meu sorriso Passa como um filme Mundo na sua mente Eu sei Que passe o tempo Que for Você e eu Seremos sempre Prata e ouro Um do outro A combinação Perfeita Tipo queijo Goiabada Racionais e loucos Um do outro Nada pode separar O que Deus unir Eu não preciso mais Sofrer correr atrás E entregar meu coração Na mão de outro alguém Tudo que eu sempre quis Foi viver feliz Sem ter que abrir mão de mim Pra ficar bem E cansei de farra Curtir a madrugada Beijar na boca Só pra me satisfazer Agora eu quero só você Só você Eu não preciso mais Sofrer correr atrás E entregar meu coração E entregar meu coração Na mão de outro alguém Tudo que eu sempre quis Foi viver feliz Sem ter que abrir mão de mim Pra ficar bem E cansei de farra Curtir a madrugada Beijar na boca Feito tipo queijo Feito tipo queijo Goiabada Racionais e loucos Um do outro E nada pode separar O que Deus uniu Eu não preciso mais Eu não preciso mais E entregar meu coração E entregar meu coração Na mão de outro alguém Tudo que eu sempre quis Foi viver feliz Sem ter que abrir mão de mim Pra ficar bem Cansei de farra Curtir a madrugada Beijar na boca Só pra me satisfazer Agora eu quero só você Só você Agora eu quero 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 só você Só você Precisei de mil frases certas Pra te conquistar De uma só errada Pra te perder Eu levei tanto tempo pra te apaixonar E um minuto só perdi você Conece alguém que jogou fora um diamante Loucura, né? Mas eu joguei Quem já trocou um grande amor por um instante O risco, né? Mas eu troquei Coração, me fala Como é que você faz um negócio desses? Trocaram pra sempre por às vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio coração Como é que você faz um negócio desses? Trocaram pra sempre por às vezes Ela falou que não quer mais conversa Agora torna com essa Agora torna com essa Conece alguém que jogou fora um diamante Loucura, né? Mas eu joguei Quem já troquei Quem já trocou um grande amor por um instante Por risco, né? Mas eu joguei Quem já trocou um grande amor por um instante Ela falou que não quer mais conversa Coração, me fala Como é que você faz um negócio desses? Por às vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio coração Como é que você faz um negócio desses? Trocaram pra sempre por às vezes Ela falou que não quer mais conversa Agora torna com essa Matheus Fernandes Matheus Fernandes Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva andam lado a lado Portar retratos e quadros tudo quebrado É o que tá tendo Pedaço desamor pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo Oh baby, me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Oh baby, me atende Oh baby, me atende Oh baby, me atende Deixe seu recado Após o sinal Deixe seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ela A boneca daquele jeito Oh baby, me atende E o de senhor Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva andam lado a lado Porta-retratos e quadros tudo quebrado É o que tá atento Pedaço de ex-amor pra todo lado Tá doendo, tô sofrendo E ela não tá me atendendo Oh baby, me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Ai que vontade Oh baby, me atende Ai que vontade de jogar meu celular na parede Se liga aí, ó Após o sinal, deixe seu recado Após o sinal, deixe seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ela Após o sinal, deixe seu recado Após o sinal, deixe seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ela Matheus Fernandes, ela não tá me atendendo de jeito nenhum Baby, para de ser complicada Oh, baby MF de Ocinho tá ligando pra você Se eu ligar, você me atende, vai Baby Quem gostou faz barulho aí, vai Faz barulho, baby, baby Como aconteceu, minha vida estava no lugar Tudo parecia sem caixão, foi quando eu te vi De escurecer, tudo que era verdadeiro em mim Um instante foi chegando ao fim, foi quando eu te vi E as loucuras dentro do cinema Aquela linda cena que a gente viveu E um quarto de um papel barato Os pênis fumaçados, um recado ser Uma paixão de contos literários Você é a Julieta e eu, seu rameiro Amor proibido em sigilo E o final de tudo sou eu quem apanha Inventando sempre uma desculpa estranha Pra despassar as marcas desse nosso amor Para, por favor Tô falando sério Pra que se apressar em revelar o mistério Se existe sentimento, não é adultério Você sempre soube que eu já tinha alguém Não venha com chantagem me fazer refém Não venha com chantagem me fazer refém Aconteceu Aconteceu Minha vida estava no lugar Tudo parecia sem caixar Foi quando eu te vi Escolheceu Tudo que era verdadeiro em mim Um instante foi chegando ao fim Foi quando eu te vi E as loucuras dentro do cinema Aquela linda cena que a gente viveu E num quarto de motel barato Espelho fumaçado E um recado seu Uma paixão de contos literários Você é a Julieta e eu, seu rameiro Amor proibido em sigilo Você é minha mãe E no final de tudo sou eu quem me apanha Inventando o cheiro para o sul Estranha Traz as suas raízes pra que eu já tinha alguém Diz aí, vai Você é a Julieta e eu, seu rameiro Pra que se apressar em revelar o mistério Se existe sentimento, não é adultério Você sempre soube que eu já tinha alguém Então não venha com chantagem Eu sou que sou eu Sou eu Pra disfarçar as marcas desse nosso amor E parem por favor Pra que se apressar em revelar o mistério Se existe sentimento, não é adultério Você sempre soube que eu já tinha alguém Não venha com chantagem Me fazer refém Não venha com chantagem Me fazer refém Yeah, 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 yeah Uh, uh, uh Uh, 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 uh É, mudei de endereço, mas eu nem tô tão distante São cinco quadros a mais do que a casa de antes Tô tentando me desapaixonar, mas vamos devagar Não é tão fácil assim, tá nos planos, a gente se afastar Como você pediu pra mim Pra desconstruir o que vivemos de vez Vai levar alguns anos de não mês Primeiro não vou mais falar seu nome Segundo vou trocar meu telefone Depois te bloquear nas redes sociais Pra não te ver mais, pra não sofrer mais Terceiro eu vou esquecer seu gosto E do seu beijo quero ter desgosto Vou me desfazendo de você pouco a pouco Mudei de endereço, mas eu nem tô tão distante São cinco quadros a mais do que a casa de antes Tô tentando me desapaixonar, mas vamos devagar Não é tão fácil assim, tá nos planos, a gente se afastar Como você pediu pra mim Pra desconstruir o que vivemos de vez Vai levar alguns anos de não mês Primeiro não vou mais falar seu nome Segundo vou trocar meu telefone Depois te bloquear nas redes sociais Pra não te ver mais, pra não sofrer mais Terceiro eu vou esquecer seu gosto E do seu beijo quero ter desgosto E do seu beijo quero ter desgosto Vou me desfazendo de você pouco a pouco A mão tem que entrar aqui em cima Juntos é senhor Yeah, 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 yeah Vou me desfazendo de você pouco a pouco Primeiro não vou mais falar seu nome Segundo vou trocar meu telefone Depois te bloquear nas redes sociais Pra não te ver mais, pra não sofrer mais Terceiro eu vou esquecer seu rosto E do seu beijo quero ter desgosto Vou me desfazendo de você Obrigado, Bruno E vivam esse sonho Através da terra do nunca desse cara aqui, ó Aqui tudo pode, gente Vamos ser felizes Obrigado Sorriso maroto, Rio de Janeiro Se você é bom, vou te buscar Eu sei Talvez eu tenha sufocado o seu sentimento Não consegui sincronizar meu pensamento Saber o que você queria arrancar de mim Me deixando assim Não sei Será que eu me enganei o tempo todo com o seu olhar Apesar de tudo que me vi, eu me deixei levar Que ilusão Vou te amar Vai encontrar Alguém que você ama e que te faz Ao que fez comigo E vai chorar E vai chorar Cada lágrima que o dia der Eu não vejo de querer Por te amar E vai sentir A toda diferença Desde alguém que só te ama Vai aprender A viver e da valor Do amor De quem se ama Passou da conta, agora chega Está escrito em meu olhar Um sentimento quando acaba Coração então desaba Na vontade de chorar Tudo bem O beijo não é mais gostoso O Dilson tomou tudo, o Dilson Fazer amor não dá prazer Já não te sinto em meu abraço Tem papel lá dentro Com essa falta de você Vai amanhecer Vai ser melhor pra nós Vai ser melhor pra mim Vai ser melhor pra mim Vai ser melhor assim Ai, vou te esquecer Se você já não me quer mais Vai subir Eu vou lembrar você Mas tenho que esquecer Nossos caminhos já não tem outra Você até agora não entendeu O que eu queria Então fala Essa aí? Nossa A gente morou Cresceu Na mesma rua Como se fosse o sol e a lua Dividindo o mesmo céu Eu a vi desabrochar Ser desejada Uma joia cobiçada O mais lindo dos troféus Eu fui seu guardião Eu fui seu anjo amigo Mas não sabia que comigo Por ela carregava uma paixão Eu a vi se aconchegar Em outros braços E saí contando os passos Me sentindo tão sozinho Água! O corpo sabor amargo Do ciúme A gente quando não se assume Fica chorando sem carinho O tempo passou e eu sofri calado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Desceria o convite do seu casamento Com letras douradas Do papel bonito Chorei de emoção Quando acabei de ler Eu tinha um rabiscado no verso Ela disse Meu amor, eu confesso Estou casando Mas o grande amor Da minha vida é você Vai Elves Elves Vai Pode ir embora Antes que a chuva caia Vai Leva pra longe O seu orgulho Agora vai Só mulher quer tirar uma foto Com o Jussinho Não tenha medo Siga em frente Sem olhar pra trás Você vai lá Um vai Só deixa a porta encostada Eu posso sair na foto A você, viu? Quem sabe assim por ela Entre o novo amor Já sei! E me devolva o meu sossego A minha paz Agora vai Sentir na pele Tudo aquilo que eu senti Beijar na boca De quem não Tá bem aí Só pra me machucar Agora vai Fazer comigo Tudo aquilo que eu te fiz Eu só queria Eu só pensava em ser feliz Meu coração está aberto Se você voltar Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Você tá achando engraçado, né? Você tá morrendo de rir, né? Corre Beleza Se você voltar Eu vou te buscar Eu sei Talvez eu tenha sufocado O seu sentimento Não consegui sincronizar Meu pensamento Saber o que você queria Arrancar de mim Me deixando assim Não sei Será que eu me enganei o tempo todo Com o seu olhar Apesar de tudo que vivi Eu me deixei levar Que ilusão Que ilusão Foi te amar Vai encontrar Alguém que você ama e que te faça o que fez comigo E vai chorar Cada lágrima que o dia deu Eu não vejo te querer Por te amar E vai sentir A toda diferença Desde alguém que só te engana Vai aprender A viver e dar valor Do amor De quem se ama Passou da conta Agora chega Está escrito em meu olhar Um sentimento Quando acaba Coração então desaba Na vontade de chorar Tudo bem O beijo não é mais gostoso O Dilson tomou tudo O Dilson Fazer amor não dá prazer Já não te sinto em meu abraço Tem papel lá dentro Com essa falta de você Vai amanhecer Vai amanhecer Vai amanhecer Vai amanhecer Vai amanhecer Vai ser melhor pra nós Vai ser melhor pra mim Vai ser melhor assim Vai amanhecer Vai amanhecer Ai, vou te esquecer Se você já não me quer mais Na sua vida Eu vou lembrar você Mas tenho que esquecer Nossos caminhos já não tem Outra Você até agora não entendeu a que eu queria Então fala, essa aí? Nossa A gente morou, cresceu Na mesma rua Como se fosse o sol e a lua Dividindo o mesmo céu Eu a vi desabrochar Ser desejada Uma joia cobiçada O mais lindo dos troféus Eu fui seu guardião, eu fui Seu anjo amigo Mas não sabia que comigo Por ela carregava uma paixão Eu a vi se aconchegar Em outros passos E saí contando os passos Me sentindo tão sozinho Água O corpo sabor a marco do ciúme A gente quando não se assume Fica chorando sem carinho O tempo passou O tempo passou e eu sofri calado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Esse seria o convite do seu casamento Com letras douradas no papel bonito Chorei de emoção Quando acabei de ler Um cantinho rabiscado no verso Ela disse Meu amor, eu confesso Estou casando, mas o grande amor Da minha vida é você Elves Vai Pode ir embora antes que a chuva caia Vai Leva pra longe o seu orgulho Agora vai Só mulher quer tirar uma foto com o Jussinho Não tenha medo, siga em frente Sem olhar pra trás Você vai lá Um vai Só deixa a porta encostada Eu posso sair na foto Amor, você viu? Quem sabe assim por ela entre o novo amor Já sei! E me devolva o meu sossego A minha paz Agora vai Sentir na pele Tudo aquilo que eu senti Um beijar na boca de quem não Tá nem aí Só pra me machucar Agora vai Fazer comigo Tudo aquilo que eu te fiz Eu só queria Eu só pensava em ser feliz Meu coração está aberto Se você voltar Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Você tá achando engraçado, né? Você tá morrendo de rir, né? Corre Beleza Eu só pedi Obrigado.